Deixa eu ver com a minha amiga aqui se ela também tem toque. Amanda Firmino, empresária de moda. Tudo bom, minha linda? Beijo! Você tem toque? Não. Nenhuma mania? Nada? Bonitinha? Liberta? Graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Pelo menos um aqui dentro desse estúdio. Tem que ser normal. Tem que ser diferente. Amanda, o que você veio ensinar pra gente hoje? Hoje eu vim ensinar como a gente faz shorts. Independente se você usa jeans ou não, trouxe alguns shorts sociais cortados e como cortar. E também vou ensinar a decorar uns shorts jeans que a gente tem em casa. Às vezes um tamanho maior, menor. Vamos aí conseguir fazer uma roupinha pro carnaval. Sabe por quê? Porque o shortinhos ele é eleito, né? Ele é o rei do carnaval. Não tem jeito. Você vai pro carnaval, a primeira coisa, você vai falar Ah, eu preciso dos shortinhos, né? E aí você vai comprar esse shortinho hoje, no shopping, tá o olho da cara, né? Caríssimos os shortinhos e às vezes nem são bonitos. Mas são caros por conta da sazonalidade do carnaval. Então é o seguinte, vai lá no seu armário, vai ver uma calça jeans bacana lá, aquela que você não usa há muito tempo, que a Amanda vai te ensinar, né? Antes de falar do jeans, eu queria falar do social, porque hoje em dia eu tô usando também o shortinho social, né? E nem todo mundo usa jeans, né? Tem costume de ter uma calça jeans ou um shorts jeans. Então o social eu trouxe um prontinho já, que era uma antiga calça social. Era uma calça social? Era uma calça social. E aqui tem uma coisa que eu gosto de mostrar bastante, desapegar da barra. Às vezes você não tem uma máquina em casa. Sim. Então desapega da barra, só desfaz. O que você fez aí? Aí você fez uma barrinha? Não, aqui é só um acabamento da costura mesmo, da calça que tinha. Que legal, você cortou junto ali, deu certo. E eu trouxe um exemplo mais prático. Essa era uma calça também, trouxe as pernas pra provar que realmente é uma calça. Uma calça. E ele fica um shortinho estiloso. Se você colocar um cinto, um apertadinho, ele vai virar um shortinho, um clochar, aquele que sobra um pouquinho na cintura. Sim, sim. Estilosinho com body, com top, de algum brilhinho no rosto, pronto pro carnaval. Então aí as fotos, produção dos shortinhos, pra gente mostrar, exatamente o que ela falou tem aí. Põe por favor no ar, que a Amanda vai comentar. Olha que ideia legal, gente, também pra você usar. Sim. É um short básico. É um short básico com cintinho. Até trouxe alguns exemplos aqui de cintinho. Que é tranquilo de achar em um lugar de aviamento. E esses cintinhos em um lugar de aviamento é super baratinho. É R$3,50 ao metro. Exato. Esse aí parece até um lencinho, né? Sim, um lenço. Então é bem simples. Às vezes tem um lenço em casa e se não tiver, esse aviamento é super baratinho de encontrar e fácil de encontrar. Show. Mostra os outros, por gentileza. Tem também as colagens, né? Os brilhos. Olha que legal. Tem aquela cola de silicone fria, que ela tem o mesmo efeito da cola quente, só que ela é fria. E ela conserva a pedraria aí pra um bom tempo. Muito bem, muito bem. Eu vou pedir pro nosso DTV dar uma cortada aqui, porque eu tô olhando o shortinho, mas lá no fundo tá o Daniel, que nem um louco, você falando das bolinhas. Olha lá, Amanda. Se puder cortar pra câmera do Daniel, eu agradeço só pra mostrar que o menino tá empenhado. Olha lá. Ai, que dóbil. Tá nada, tá nada. Você vai conseguir. Ok, vamos voltar pro shortinho. A gente confia. Muito bem. Então quer dizer que se você tiver uma... Ah, aqui ó, quero mostrar o cintinho. Isso. É que tá usando bastante agora aquele cadarço amarrado, né? Na cintura. Isso você encontra em loja de aviamento. Tem até cadarço neon. Sim. Que é um mais lindo que o outro. Tem agora um neon com LED também. É mesmo? Sim, tem um cadarço neon. Sério? Você encontra em loja de aviamento. Pra ser encontrado a noite toda. Não se perde. Não se perde. Muito bem. Então aqui os shorts... Os shorts sociais. Os shorts sociais que você pode ter também. A vantagem do short social é que você pode usar depois também, não necessariamente... Aí é uma gracinha, né? Aí eu gosto, eu gosto. Agora a calça jeans, Amanda. Calça jeans. Como que eu escolho uma calça jeans no meu guarda-roupa pra saber se ela vai ficar legal cortada ou não? Porque eu já cortei, vou te falar. Eu não sei se eu cortei na altura errada, o que que é, ela ficou meio esquisita. Ficou meio grudada na perna. Você provou antes de cortar? Sei lá, acho que não. Esse é o grande erro da pessoa quando vai customizar. Você vai medir a altura do corte no seu corpo. Porque a hora que você veste, ele muda. Isso, não é no olhômetro. Você prova, marca, faz um risquinho com o giz. Eu até trouxe o giz. Que é super baratinho, facinho de encontrar. Faz um risquinho com o giz e depois você tira e corta. Deixa eu fazer mais ou menos nessa aqui. Isso. Põe aqui em mim. Vem cá. Vem pra cá. Vamos mandar um pouquinho, gente. Vamos supor, quero cortar essa calça aqui. Isso. Tá de conta que eu vesti ela, tá, gente? Tá de conta que eu sei vesti. Como que você mede a altura? Com ela vestida, você vai medir a altura que você queira que fique. A gente vai pensar aqui que a gente não trabalha com máquina, a gente não vai fazer barra, vai ser uma barra desfiada. Isso mesmo. Entendeu? É simples. Cola. Então, aqui, nessa altura é bom pra você? Tá. Pode ser mais curtinho, né? Pode ser mais curtinho. É carnaval. É. Aí, então, a gente vai marcar a altura. Sobe esse giz, Amanda. É que aqui tem um cavalo. Se o popô vai ser meia pra uma saia. Pode usar short com o popô de fora? É feio ou é bonito? É ótimo. Se você tiver... O popô é seu. O popô é seu. Vou mostrar. Com certeza. Não tem problema. Ok. Então, vamos lá. Corta de um jeito que o meu popô apareça. A gente marca a altura. Aí, você vai tirar daí. Certo. Tirei a calça. Tirou a calça. Pronto. Vamos voltar. A gente volta ela pra cá. A gente vai com o auxílio da régua. Isso que eu ia falar, como é que você mede pra ficar retinho, né? Porque tem isso também, né? Tem que ficar retinho. Ou também, tá usando bastante ele mais curtinho do lado da perna. Ai, é verdade. Aí, você corta na diagonal. Mas não tão na diagonal. Acho que não vai ficar. Também dá errado. Tá bem errado. Tá bem errado. Então, a gente mede na altura que a gente marcou. Tá. É só fazer o traço. Certo. E aí... Esse é giz normal, né? É giz normal. Giz normal. Uhum. Tá. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui. Ela fez o tracinho com a régua mesmo. Tá vendo? Bonitinho. Você tem lado certo pra fazer esse risco? Você faz sempre na frente ou se quiser atrás? Não, não. Tranquilo. Dá na mesma. Dá na mesma. Por isso que é importante marcar você vestida. Tá. Com a calça. Põe a calça primeiro. Porque sempre que a gente põe, ela sobe um pouquinho mais. Ela agarra um pouquinho mais. Então, não dá. Ok. E você faz esse risco numa perna, corta uma perna, depois corta a outra. É aí que tá o truque. Ah. A gente tem, principalmente esse jeans, que é um jeans já usado, ele tende a dar diferença na modelagem, nas pernas, por conta da lavagem. O tecido, ele tem essa mutação normal. Então, o que a gente faz? O truque a gente vai falar no próximo bloco. Tudo bem. Combinado? Combinado. Combinado. Desculpa te cortar. Imagina. Mas daí no outro a gente faz direitinho os dois e mostra o processo por inteiro, tá? Vamos continuar aqui com o nosso shorts jeans? Nós já falamos, junto com a Amanda aqui, a respeito de que você pode fazer tanto na calça social quanto na calça jeans. Agora você me falou da outra vez que tem um truque. Pra deixar as duas pernas iguais, não tem essa diferença. Porque senão você vai cortando, subindo, cortando, subindo, quando você vê, né? Bom, deixa eu mostrar novamente a marca. Ela já mediu. Ela disse que é interessante medir no corpo. No corpo, porque dá essa diferença de vestida e ela, né, na mesa. Então, veste a calça, marca, coloca numa mesa, traça com a ajuda de uma régua. E agora o truque. E eu vi que você traçou uma perna só, é isso mesmo? Isso mesmo, esse é o truque. A gente vai cortar uma perna só. Pra cortar outra, a gente vai usar como medida a perna cortada. A gente não precisa riscar, porque corre o risco de a gente riscar diferente. Simples assim. Então, assim, não porque a gente não corta, é diferente. Então, bota a mão na massa. Deixa eu puxar isso aqui pra cá, pra liberar mais espaço pra você. Obrigada. Deixa sempre o cavalo bem certinho. É verdade, porque se aqui tiver torto, né? Sem dó nem piedade? Sem dó nem piedade, só vai. Só vai, gente. Ah, mas essa calça era tão bonita, você não ia pensar assim? Já chegou a pensar assim? Não! Essa calça era tão bonita, eu usava tanto ela. A gente tem muita dó dessas coisas e acaba deixando guardado, ocupando espaço, uma coisa que não sabe mais. Eu não tô guardando mais nada. Desapega. Tem que usar tudo que você tem na sua casa. Tem essa de ficar guardando copo pra quando tiver visita. Ai, vou guardar minha toalha quando tiver visita. Vou guardar aquele lençol mais gostoso pra um dia especial. Não, gente, vou guardar roupa pra sair. Isso. Misericórdia. Roupa pra sair, gente. Não, não. Saiu de casa, já tá saindo. O que você fez agora? Aí o segredo é esse. Pega a perna cortada. Tá. Vira o lado do cavalo pro lado do cavalo. Certo, vai ficar certinho. Mede as barras. Juntou as barras. Talvez seja o mais importante. Sim, é aqui onde tá a unidade de medida. Dá uma alisadinha. Isso? Isso. Aí agora é só cortar. Você nem risca, você corta em cima desse? Só corta em cima desse. Só vou puxar um pouquinho mais pra baixo. Só cortar em cima desse, sem medo. Só vai. Então, a maioria das pessoas faz a medida em cima, né? Pela parte de cá. Do cavalo, não da perna, né? Sim. Por isso que erra. Por isso que erra. Ah, que máximo, gente. Aí, dá-lhe popô pra fora. Dá-lhe popô pra fora. Cortou. Ai, que bonitinho. E pra desfiar, às vezes, gosto da barrinha mais surrada. Como é que faz? Se você bater na máquina, ele vai surrar bastante. Mas aqui, não sei se vai dar pra pegar. Tem uns fiozinhos. Tá vendo? É a trama do tecido. Você vai puxando e ele vai desfiando inteirinho. Ah, que legal. Eu já vi gente passar de LED. De LED. Tá certo? Mas eu acho que bater na máquina resolve muito mais rápido. Já, já. Menos trabalho. Você viu o quanto que a máquina depou na nossa roupa, né? Normal. Mas ela precisa da calça. Pra você ter uma ideia. E a gente pode decorar ele pro carnaval. Vamos ver o que ficou bom aqui. É que eu tô de calça preta, né? Não vai mostrar tanto. Ó, ainda vou vir apresentar assim de shortinho. Linda. Não é? Finíssima. Finíssima. Curtiu? Gente, era uma calça que você não usa mais. E agora virou um belo shortinho para o seu carnaval. E ó, daqui a pouco, no outro bloco, a Amanda vai mostrar pra gente que você pode deixar esse short com cara de carnaval. Pode deixar ele pretinho assim, se quiser. Sim. E se quiser pode pôr alguns adereços. Coloca um centinho, lenço que a gente falou hoje no meu bloco. Vamos pôr esse centinho aqui pra gente mostrar. Olha como fica legal. Então, vai, põe aqui desse lado. Isso. Ó, que bonitinho, gente. Eu passei isso aí. Ah, é verdade. Tem que amarrar na frente. Pus errado. Aí você pode fazer isso. Pode passar ali. Já viu? Isso. Aí. Pronto. Olha que toque especial, que bonitinho. Que a gente encontra todas as lojas de departamento hoje que estão vendendo isso, né? Tá, como que chama esse aqui? Como é que eu chego na loja de departamento e eu peço o quê? Ele é um short com cadarço. Um cadarcinho mesmo. Isso, é um cadarço mesmo. Chama cadarço. Não é? Não é demais? E você não gasta nada, né? O metro desse cadarço é R$3,50 e a calça você tem em casa. O que eu posso usar na parte de cima com esse shortzinho? Eu uso uma regatinha? Eu uso uma t-shirt? Um bode. Uma t-shirt. Uma t-shirtzinha branca. Às vezes a gente coloca um pet, alguma coisa aqui, fica legal. Bode tá usando bastante agora no carnaval. Principalmente pra quem vai passar pra pular carnaval em praia. Porque hoje os bolhos estão sendo feitos de tecido que dá pra você usar como maiô. Então você já economiza aí na mala. Pronto. Já tira o peito. No outro bloco a gente vai finalizar o shortinho colando as coisinhas, os pets. E também eu queria que você ensinasse a fazer esse shocker aí. Que gracinha. E se eu te falar que é a barra de uma calça? A barra. E o fecho a gente faz com velcro. É isso que é a primeira coisa que eu venho olhar. Que bonitinho, com velcro. E tá feito. E a gente cola com cola. Nada de máquina. Nada de impossível. Que libertação. A gente já volta, tá? Uma e vinte. A gente tá aqui customizando uma calça jeans. Que era uma calça jeans, agora ela virou um short. E agora de um short, ela vai virar um short para o carnaval. É demais, hein, Amanda? Sim, sim. O que você aconselha? O que você faria nesse short aqui pra ele ficar com uma carinha mais animada? A primeira coisa, a gente colocou o cadarço. O cadarço, tem a opção também desses pompons que tá usando bastante. Ai, que gracinha. Que também fica lindo caidinho aqui. Teria a mesma função do cadarço. Usa como um cintinho mesmo. Isso, como um cintinho. Ou também nas laterais. Tá. Dá pra você... Tudo isso a gente consegue fazer com cola. Não precisa de máquina. Esse pompon eu compro ele já prontinho, assim. Ah, sim. No caso de aviamento, você encontra ele assim, prontinho. Oh, meu Deus. Ó. Tem também uma opção que tá bastante nas lojas de apartamento agora. São as listrinhas do lado. Ah, deixa eu ver. Põe aqui. Também você faz com cola. Ai, olha. Olha quanta opção a gente consegue fazer com um único short. Muita, 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 muita. Sim. Gente, faz aí, viu? Porque vale a pena. Porque eu tenho certeza que você tem uma calça aí que você não usa mais. Quem não tem? Todo mundo tem uma calça que não usa mais. Pega essa calça, faz um shortinho, você não gasta dinheiro. E ainda vai ficar na moda. Ainda vai ficar na moda no carnaval. Esse é o grande coisa da customização. E tem os patches, né? Os termocolantes. Ah, eles são todos termocolantes. São todos termocolantes. Ai, que legal. A gente pode criar várias situações. Olha, gente. Deixa eu mostrar aqui pra você. Que gracinha. Tá usando muito, né, o pet? Bastante. Tá. Até pela praticidade, né? É algo que você consegue colar com ferro. Olha que graça. A gente dá pra criar uma historinha. Pronto. Pronto. Marmade. Pra quem vai pra praia. Esse daqui é termocolante. Você coloca o ferro em cima um pouquinho. E se tá em alguma situação que não tá podendo usar o ferro, usa cola. Cola pra uso universal. Cola de silicone fria. Cola tudo isso. Tem uma durabilidade bem grande. Não cai assim na primeira, segunda lavagem. E é bem interessante. Muito bem. Agora me ensina o choque. Sim. Ah, e você vê esse choque é jeans que ela tá usando, gente? Que assim, né? A gente pega... Lembra da barra da calça que a gente plantou? Lembro. A gente vai tirar... Vocês vão tirar a medida em casa, do pescoço. Do pescoço. Pra você achar uma coisa mais delicadinha. Tá. Mas aqui a gente pega a parte mais larga. Sim, pra poder dar a voltinha no pescoço. Se você tiver um pescoço gordinho, você pega aqui em cima. Se tiver um pescoço magrinho, você pega aqui embaixo. Certo? Isso mesmo. A criança pode usar? A gente só corta. Ah. Uma largura assim, mais ou menos... Você determina. Tá. Tem gente que gosta dela mais grossinha. A minha tá finando, porque conforme vai lavando, ela vai ficar mais fina. Então, ó, mais ou menos assim. Aí eu vou cortar de novo pra gente tirar essa parte que tá tortinha. Tá. O fecho dela é tão simples que todo mundo vai pensar que é impossível. Sim. Mais nada. E dá pra decorar ainda. Pegar essas pedrinhas. Verdade. Essas pedrinhas que estão usando bastante agora no caramba, que o pessoal tá usando pra fazer maquiagem. Colar. Fazer... Aí cortou. Gente. Tá cortadinha. Você pensaria nisso? Pois é. Não é à toa que ela é de moda, né? Ok. Só abrir. Uhum. Você abre bem na divizinha ali. Abre bem na divizinha. Tá. Você mede como você vai querer. Deixa eu ver aqui. Vou fazer assim. Isso. Vou medir. Eu tô compondo aqui. Isso. Se você vai querer deixar a sua costura pra frente, se você vai querer deixá-la de lado. Uhum. Você vê como você vai querer que fique. E depois? E pra ficar desfiadinha, seguindo a sua linda, maravilhosa? É o mesmo truque da barra da calça. Agilete, máquina de lavar, que detona a roupa ou ir puxando. Tá. Se a gente puxar aqui, ela já vai fazendo. Vai. Facinho. Olha, que legal. E aí, pra fechar, você cola o velcro? Pra fechar, o velcro. Que também é bem simples. Encontra em caso de aviamento também super fácil. Também é colado com a própria cola. Cola com a cola. E resolvido. A gente tem uma choker. Só fechar. Muito bem. Eu adorei tudo. Você vai usar no carnaval, eu também vou. Obrigada por ter vindo, meu amor. Obrigada. Sucesso pra você, tá bom? Obrigada pra nós, né?